Só isso? E como foi que sua mãe resolveu liberar você e por que ela resolveu liberar você? Porque antes não queria de jeito nenhum. Demorou um pouco ainda, velho. Porque aí eu terminei a escola e isso sempre mantinha a mesma coisa, jogando muito normal game, jogando bastante ranked, os caras já já tinham um pouquinho de reconhecimento, que às vezes eu caía, porque na época quando era só 50 charners, você sempre jogava contra os meus caras. Você estava aqui, eu era o Kami 10 vezes, eu era o Sakeci 10 vezes e você jogava com os meus caras e às vezes eu ganhava lane e tal, aí você ganhava essa certa fama assim. Só que mesmo assim eu terminei a escola, aí minha mãe queria que eu fizesse muito faculdade, que eu não fosse jogar, que eu fosse trabalhar, fazer alguma coisa da vida. Fazer alguma coisa da vida, jogar não é fazer alguma coisa da vida. Só que aí eu falei, mãe me dá um ano pelo menos, pra eu tentar, tentar ser jogador, porque eu acho que vai dar certo. Aí nesse um ano aconteceu várias coisas, né? Porque não foi realmente um ano, nesses seis meses assim, teve uma época que meu PC quebrou e tipo, sei lá, tipo assim, nunca, a condição da minha família nunca faltou nada, mas pô, uma fonte na época era uns 400 reais reais pra arrumar, e mãe falou que não podia e tal, tava osso, aí eu pensei de algum jeito ganhar dinheiro pra arrumar o PC, aí... De algum jeito ganhar dinheiro, né? É, que sabe porque eu precisava arrumar o PC de algum jeito, né? Aí beleza, só que aí minha mãe conseguiu dar o dinheiro, não sei, eu não sei, talvez ela tinha e só não queria arrumar pra não jogar. É, né? Porque ela nunca quis, né? É, aí ela quis lá, aí foi lá, arrumou o PC, voltei a jogar, só que tipo, não tava recebendo proposta alguma, pro CBLOL assim, nada, porque na época era 2015 já, nessa época. Foi o ano que a gente inaugurou o estúdio, né? Que veio... Não tava tendo proposta nenhuma, tal. Mas você já conhecia uma galera, jogador, de jogar... É, eu acho que o cara que eu era mais próximo assim, era o Takeshi, o Takeshi sempre foi um parceiro meu. Sim. Ele demorou muito, pô, porque pra quem acompanhava e jogava, nessa época ainda... Eu tava fazendo a transição, mas ainda jogava. Pô, mano, ele tava em todas as filas. Tipo, era um consenso de todo mundo que era pra ele estar jogando. E eu jogava o dia inteiro. E demorava. Era muito estranho, pô, porque ele não tava. Então, a sensação era que ele já deveria estar lá um tempo. Daí, aí eu tentando que chegou um momento que eu até... Eu não vou falar que eu desisti, porque eu continuei a jogar, mas eu tava incrédulo que ia acontecer alguma coisa. É, você desacreditou, né? Aí, tanto que nesse meu tempo, eu fui arrumar um trabalho até. Pô, eu fiz tudo. Fiz exame... Você trabalhou de quê? Passei na entrevista. Calma, a gente vai chegar lá. Essa eu não conheço, essa eu não conheço. Eu fiquei curiosíssimo agora. A quário do Guarujá. A gente chega a passar a entrevista, tudo. Tava tudo certo pra ela trabalhar. Aí, no dia que os caras me aprovou, né? Eu ia começar a trabalhar semana que vem, eu acho. O Renan mandou uma mensagem. O Filipe. Fio. Grande Fio. E ele falou, mano, a gente vai montar um time, que é o time B da Cade, né? Que é a Cade Warriors. E a gente quer que você entre, vamos nessa. Só que, tipo, na época não tinha salário, nada. Só precisamos jogar o Open Qualify, né? Com o circuitão. Ele era open. Que tinha a gente, tinha bigodes e tal. Aí, eu falei, beleza. Dentro. Dentro. Vamos nessa. Dentro. Aí, porra. Daí, eu tive que gostar com a minha mãe, teve toda a conversa mais uma vez, novamente e tal. E, tipo, ela aceitou, mas não gostou muito. Tanto que a gente jogava os campeonatos, Go For Law e tal. Tanto que, tipo lá, teve uma Go For Law que a gente ganhou. Acho que foi uma Go For Law mensal que a gente ganhou. Acho que foi o único campeonato que a gente ganhou que valia ponto mesmo. Que eu tava trabalhando, que eu era vigia à noite. Vigia? Uma casa do lado da que eu morava. Não, não. Calma aí. Segurança. Sério, a segurança. Eu olhava a câmera e apertava o botão pra abrir a porta. Era isso que eu fazia. Ah, beleza. Coisa linda, coisa linda. Entendi, entendi, entendi. Ah, não. Não é possível. Não, não é possível. Não, não, não. Você não tá entendendo. Eu tô indo mais longe. Você não fazia isso quando você jogava, né? Eu jogava um jogo do campo e ia lá e ficava. Jogava um jogo do campo e ia lá e ficava. Jogava um jogo do campo. Porque o horário que eu ficava era de madrugada, né? Era, tipo, das oito até as cinco da manhã. Sei lá. Eu não lembro agora direito. Quando eu ficava de madrugada. Aí eu ficava lá um pouquinho e jogava um jogo. Ficava lá um pouquinho e jogava um jogo. E você chegava o botador? Ah, e aí? A minha mãe fazia a parceria comigo. O meu pai não gostava, não. Caralho, o Samuel ficava lá enquanto você tava jogando. É. Ela dava aquele help, pô. Ela dava o cover. Caraca! Teve um jogo, eu acho. Teve um jogo da Semi, eu acho. Que minha mãe falou, pô, eles tão chegando. Aí eu peguei, pausei o jogo e falei, mano, fala aí que a Neste tá lagada e já volto. Aí eu fui lá, fiquei. Fiquei, abri a porta. Beleza. Os caras entrou, bum. Voltei pro PC, jogamos a Semi e ganhamos. Porque a Go4Lol, eu fiz o Go4Lol por um ano, você podia pausar por 30 minutos. Na minha época, não sei se nessa época era assim. Cada time tinha direito a 15. Então assim, ele pausava e foda-se, tá ligado? Você podia pedir os 15 do cara. Tipo assim... É, outro time podia te emprestar os 15 também. Mas que eles iam... Não, e o pior... Ai, acabei de lembrar, você me deu um gatilho absurdo. Que tinha uma galera que, sei lá, vou usar os meus 15. Aí, sei lá, você usou, na verdade, o Brito tá usando os 15 dele. Aí quando tá acabando os 15, tá lá no 14 e pouco, aí não resolveu ainda. Ele, pô, vocês podem dar os 15 de vocês? Às vezes, mandava no chat, né? Aí o cara esperava até dar o 15 e mandava, não. E dava gol já, dava barra resumindo. Nos 15! E jogava com uma menos. Acontecia muito. É, eu narrei algumas vezes. O cara esperava e só falava, não. E tipo, esse campo eu não queria perder por nada. Porque o melhor time da época era a INTZ Red. E eles amassavam nós todo o campo. Só que nesse campo, a gente ganhou deles nas quartas. Aí a gente falou, pô, ganhamos do Carrasco, afinal tá coisa linda. Nossa, é nossa. Nossa, isso aí, tá coisa linda. Aí por isso que eu fiz todo esse esquema e ainda chegou. Caralho. E nós ganhamos e depois... Mas eu nunca trabalhei tão feliz na minha vida, velho. Você abriu o portão assim. Põe que demais. Vai em 30 todo mundo aí, tá liberado essa porra. Vamos lá. Coisa linda. Teve um certo período antes, acho que quando eu tava na escola ainda. E eu ainda jogava, vou jogar só solo kill. E que eu trabalhei, que eu trabalhava, sei lá, 3, 4 horas só. Numa loja de plantas e só vendia as plantas só. Como assim? Vendia as plantas. Era loja de paisagismo. Vendia saco de areia, uma plantinha para... Mas você tinha que ter algum conhecimento de plantas? Não. Eu tinha que saber os nomes só. Lá perto da sua casa, que era a nossa antiga, tem um bilhão de lojas de plantas. Tem? Nossa, muita? Tem, pô. Tem uma na minha rua antiga. Ah não, eu sei uma. Eu lembrei uma. Na minha rua antiga tem uma gigante. Plantas? Plantas, várias. Fala uma planta, fala uma planta aí. A pata de elefante. A pata de elefante. A pata de elefante. A pata de elefante. Caríssima, caríssima. Eu tenho uma amiga, Priscila, ela que ela... Na pandemia eu virei o tio das plantas. Ela é a tia das plantas. O sonho dela é ter uma parada, uma dessas. Uma pata de elefante. Que é caríssimo. Caríssimo. Também ficou cara, porque virou moda do Instagram. Aí quando eram esses bagulhos mais caros, eu ligava para o dono e falava, os caras querem fazer um orçamento aqui, porque não vai fazer nada, né? Sim. De seis anos o cara vinha. Quando era um negócio muito berço, tipo... Dá uma rosa aí. Saco de areia. Toma aí do carro. Vai, filho. No litoral é assim que a gente vive. A gente tem empregos aleatórios. Você achando que eu, faxineiro do prédio. Aquário. Aquário. Trabalhei no aquário agora já. Você pensando no quê? Já fui lá. Dava mergulho. Talvez eu possa ter explicado lá. Rolê mais aleatório. Imagina, velho. Você chega no aquário, aí tem o preto vestido de Papai Noel dando mergulho com os tubarão, velho. Mas o Taia vir no portão da madrugada, isso seria... Revezando com a mãe. Revezando. Isso é maravilhoso, cara. E a minha mãe, na época, trabalhava na cozinha dessa casa também. Então, tipo, era, mano... Era um fechamento grande ali, tá ligado? Caralho, moleque. A minha mãe me ajudava. Tipo assim, ela não queria no começo, mas ela me ajudava, né? Porra, que não querer bom esse, viu? Esse é o verdadeiro sexto player, hein? É o verdadeiro sexto player.